A Clínica da Mulher do município de Rolim de Moura realiza durante todo o mês de outubro atendimentos após as 18. Todas as terças-feiras desse mês, lembrando que os atendimentos devem ser agendados durante o dia na própria clínica. Com os atendimentos que a Clínica da Mulher está fazendo nas terças-feiras à noite, no município de Rolim de Moura não tem pelo SUS. O que seria, por exemplo, a ultrassom de mama que a paciente teria que pagar ou então ser encaminhada, nós estamos fazendo aqui mesmo na clínica. Temos atendimento também com dermatologista, temos atendimento de nutrição e ginecologia. Também nas terças-feiras à noite a gente já tem normalmente também o atendimento da nossa pediatra, a doutora Márcia. Então ela também atende nas terças-feiras à noite, quintas e sábados. Mas hoje nós estamos falando de outubro rosa, as terças-feiras noturnas para as mulheres que também não podem estar indo na unidade durante o dia. Então ela tem esse atendimento noturno. Eu quero informar também que normalmente nós já estamos fazendo também o atendimento do encaminhamento das mulheres que precisam de mamografia de rastreamento. O município de Rolim de Moura, em parceria com o Hospital do Amor de Giparaná, está fazendo a mamografia de rastreamento. Agora no mês de outubro a gente já fez toda a anamnese, toda a triagem e já estamos encaminhando. Mas esse nosso trabalho é contínuo, tá? Então independente do outubro rosa, nos meses novembro, dezembro, janeiro, nós também estaremos encaminhando as mulheres para fazer o exame de mamografia de rastreamento em Giparaná. A doutora Ingrid Mota salienta a importância da conscientização por parte das mulheres de cuidar para a prevenção das sujeitas situações de saúde, não só no mês do outubro rosa. Está fazendo uma prevenção, que é o seu exame de rotina, o seu preventivo, os seus exames laboratoriais e também a mamografia, aquelas que estão acima de 40 anos ou aquelas que também tem casos na família. Você que tem uma irmã que tem câncer, você que teve sua mãe que teve câncer, você é uma pessoa que tem que começar já prevenir desde o início. Então nunca deixe para quando você sentir alguma coisa, mas sim você uma vez ao ano, você fazer o seu exame de rotina, a sua consulta de rotina. E às vezes aqui no Brasil tem se trabalhado muito a questão da prevenção. Porque a maioria dos cânceres de mama e de colo uterino, quando se descobre no início, praticamente quase todos têm cura. Hoje tem muitas mulheres aqui, igual as mulheres de lença, ONG, que podem dar seus testemunhos que a maioria que descobriu no início, todo mundo está aí fazendo acompanhamento, muitas curadas e só mesmo a cuidar.